Oi gente, aqui é o Adriano Marquellin, sempre bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou lavar o carro com o meu pai. Eu vou precisar desse negócio amarelo e desse paninho. Precisa de um balde, uma água e detergente dentro. Agora eu vou lavar o carro e já volto com vocês. Ô Camilo, tá sendo lavado, né? Lavado o vidrinho! Uhul! Depois amiguinho, a gente vai molhar todo o carro, sabia? A gente vai espregar bem, bem, esse carro e a gente vai ficar limpinho. Eu vou lavar aqui ó, pai, aqui ó, esse vídeo eu já lavei, não sei porquê. Vai, tá lavando o carro! Vai lavar a antena, pai? Lava a antena. Hã? É o meu favor. Aí eu posso lavar? Não precisa. Vai, tá lavando! Vamos lá. Agora, amiguinhos, olha como está o caço. Está limpinho. Aqui em cima já está tudo com água. Depois a gente vai ensugar tudo. E meu pai, ele vai ensugar lá em cima, porque eu não consigo apontar. Então, agora a gente vai enxugar o carro. Só que meu pai, ele já passou água e eu também. Agora a gente não vai enxugar o carro. Então, vamos lá. Amiguinhos, se você quer que a gente traz mais conteúdos legais assim, não se esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar e mandar para os seus amigos da escola falar para compartilhar meus vídeos e se inscrever e deixar o like. Agora eu vou mostrar um pouco o carro, como ficou bonito. Olha, bonito. O que a gente fez? Enxugou. A gente passou de sabão de novo. A gente fez um monte de coisa que vão ficar bonitinho. E muito, porque eu nem tenho fome. A gente fez um monte de coisa que eu vou lavar aqui. Então, a gente lavou ele todo dia e já gravou o vídeo para vocês. Amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa o like e se inscreva no canal. Não se esquece de divulgar o canal. Então, deixa o like e se inscreva no canal. Não se esquece de ativar o sininho de notificação. Você vê todos os nossos vídeos novos. Até o próximo ano. Tchau!